Um homem disse, não faz muito tempo, disse, eu não quero incomodar Deus, sabe, eu sei que ele é tremendamente ocupado, bobagem, eu não quero, bem, você não consegue esgotar suas abundantes bênçãos, poderia imaginar um peixinho de cerca de meia polegada de comprimento no meio do oceano pacífico, dizer, é melhor eu beber desta água com moderação, porque poderia esgotar, poderia imaginar um ratinho desse tamanho, sob os grandes celeiros do Egito, dizendo, seria melhor comer, me limitar, nesse inverno, apenas dois grãos por dia, poderia esgotar antes da nova colheita, isso é ridículo, bem, é duas vezes mais ridículo, mil vezes mais, pensar que você pode esgotar as misericórdias de um Deus misericordioso, ora, ele está tentando forçar seu caminho para dentro de você, pedi abundantemente para que os vossos gozos se cumpram, não há como esgotá-lo, como uma bomba, quanto mais você bombeia, mais fresca a água fica, e eu gosto disso, continue bombeando, vivendo na bica de onde a glória está saindo, eu amo isso! Música 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 Música